Música Loja nova pra vocês no Shop Tour E você sabe que nós no Shop Tour a gente não descanse Enquanto a gente não encontra os melhores negócios pra você né Então por exemplo, essas roupas que você vai conhecer aqui na carboidrato A Cris estava me contando Provavelmente alguém até já deve ter alguma peça dessa daí Mas de outra marca, não é isso? Porque vocês fornecem pra grandes marcas É, a gente fabrica pra grandes marcas Tu quer dizer, a gente veio não fabricando esse negócio Olha só que negoção que a gente vai dar pra vocês Dá uma olhada, a carboidrato fabrica, são peças femininas né? Tem blusinhas, essas blusinhas por exemplo Alguns modelos vocês estão vendo a partir de quanto? 5 reais? 5 reais Esses modelos aqui, olha, por 5 reais Esses aqui de cima, 8,90 é isso? Isso Olha só, olha só quantos modelos eles têm de blusinhas tá? Tem muitos outros modelos pra você escolher tá? As calças, sabe aquela calça em seda? Seda lavada Seda lavada né Tem também malha Malha bali Qual outra malha que tem? Tem seda lavada e liganete também E quanto estão essas calças aqui? 12 reais 12 reais, olha, não são só esses modelos não viu? Tem outros modelos aqui, olha só quantas cores tem 12 reais, essa aqui é liganete né? É, essa é liganete 12 reais, uma calça dessas de qualidade gente Cada lugar tá arrasando tá? Tem os vestidinhos também, olha só quantos modelos de vestidinhos Inclusive até vou pedir pro Tazan mostrar na Cris A Cris tá usando vestidinho e bonitinho também Cris, quanto que estão esses daí? 11 reais 11 reais É preço de Shop Tour mesmo E os shortinhos também, muitos modelos pra você escolher de shortinhos também Esse aqui você não vai acreditar o preço, fala 4,50 4,50 Cris, olha, parabéns pela loja, os preços estão excelentes tá? A cara do gato vai ficar com sua promoção até sábado No sábado das 9h às 5h da tarde Domingo das 10h da manhã até às 5h da tarde também É a rua Carajalapu Verde, 1779 1779, então Pinheiros, telefone 814-5289 Falamos? É, né? Então tá certo